Bom, boa tarde a todos. Meu nome é Luciane Durante e nós estamos aqui hoje nessa sessão livre intitulada o Ensino de Conforto Ambiental, Práticas Atuais e Perspectivas. Dentro dessa sessão livre, que é coordenada por mim e pela professora Simone Biltner. Nós duas somos da Universidade Federal de Mato Grosso, da UFMT, né? Então a nossa sessão livre, ela se organiza numa breve contextualização dessa minha fala. Logo em seguida, a Carolina Mendonça Zina vai falar um pouquinho sobre critérios de avaliação de sistemas de certificação e interface com o conforto ambiental de edificações residenciais. A Carol, ela é ex-aluna da Universidade Federal de Mato Grosso, foi mestrando aí na UNB, né? Organizadora, sediadora desse evento e atualmente ela é doutoranda na UNB também, na FAUSP. Logo em seguida, a professora Simone nos fala um pouco sobre um relato da experiência sobre as ferramentas de ensino de conforto térmico na UFMT e aqui nós temos uma ferramenta muito bacana que a Simone vai mostrar para vocês, que tem feito a diferença, né? Nos nossos, nas nossas aulas e fala também um pouquinho sobre a questão do conforto lumínico e a sensibilização da importância da iluminação natural. Logo em seguida, eu compartilho uma experiência que tivemos com a Universidade de Dublin e alguma outra coisinha com a Universidade de Sevilha, se for possível o nosso tempo, tá? Bom, eu gostaria apenas de contextualizar, né? Nós estamos aqui na Universidade Federal de Mato Grosso, Curso, é um curso relativamente novo, um curso de arquitetura e urbanismo relativamente novo, ele foi criado em 1995 e ele nasceu no meio das engenharias e é muito interessante porque eu era aluna das engenharias, né? Minha formação é de engenheira civil e nós tínhamos uma série de professores arquitetos que ministravam as disciplinas relacionadas à representação gráfica, desenho e aí é num certo momento a gente ouviu, né? Que tinha sido criado o Departamento de Arquitetura e Urbanismo, né? Juntando esses cinco ou sete professores, mas não tinha curso de arquitetura e urbanismo. Então, só lá em um ano depois foi criado o curso, né? E nessa oportunidade de criação do curso eu tive, eu integrei nessa equipe docente e fui trabalhar as questões tecnológicas e já trabalhava um pouco de conforto ambiental, na minha, meu TCC tinha sido na área de conforto ambiental e aí acabei abraçando essa disciplina, né? Então, lá, né? No começo de tudo, né? Eu era sozinha trabalhando a questões de conforto ambiental. Depois de um ou dois anos do curso criado, nós ganhamos um reforço muito importante que foi o da professora Marta Nogueira, que já tinha o mestrado em conforto ambiental e em 1997, como a professora Marta já chegou doutora no Departamento, nós enviamos um projeto para a Rede Eletrobras. Logo no começo, quando lançaram o programa do Procel Edifica, e nesse edital eram contemplados 21 laboratórios de conforto ambiental, que iriam ser agraciados, vamos dizer assim, com alguns equipamentos, porque nós tínhamos as aulas, mas nós não tínhamos um luxímetro, né? Então, nós conseguimos, participamos desse edital, fizemos parte dessa rede de 21 laboratórios, que foi coordenado pela Universidade Federal de Santa Catarina, como elemento multiplicador de todo esse conhecimento, o que até os dias de hoje a UFSC faz muito bem. E de lá para cá, né? Já passados aí 25 anos, esses equipamentos que nós recebemos, que foram um luxímetro, um decibelímetro, uma cabine audiométrica e seis computadores. Então, esse era o nosso laboratório de conforto ambiental. Passados esses 25 anos, nós agregamos vários membros nessa equipe, a professora Simone, que está aqui comigo, outros professores que fazem parte dos temas aí da sessão livre, mas que não puderam estar aqui hoje. Nós fizemos desses dois equipamentos, luxímetro e decibelímetro, um arsenal bastante sólido, né? Utilizados para fins de pesquisa e extensão, que nós gostaríamos, então, de compartilhar com vocês, né? Um pouco dessa história, e mostrando a importância, né? De se trabalhar com esses alunos ao longo de toda essa jornada, né? Que não desvincula em nenhum momento o ensino da pesquisa e da extensão. Então, o que que nós procuramos, parando, né? Para fazer uma reflexão, o que que a gente busca? A gente busca todo o tempo a integração curricular. Então, o conforto e as práticas de projeto. Nós evitamos que a disciplina, as disciplinas de uma maneira geral, tenham apenas conteúdos isolados, mais teóricos, que fiquem muito na questão da física aplicada à arquitetura. E a questão da sensibilização desse aluno, né? De forma que ele consiga perceber espacialmente toda a influência dos fatores físicos, como temperatura, iluminação, ruído, ambientais, de uma maneira geral, né? Do entorno. As questões culturais, que não podem ser desvinculadas, né? Dessas questões de conforto, já que as nossas sensações estão extremamente relacionadas, intrinsecamente relacionadas com o que a gente é, como a gente se identifica como pessoa. E as questões psicológicas sobre o comportamento dos usuários dos espaços. Então, nós procuramos desenvolver a compreensão de como os indivíduos percebem, assimilam, agem, né? A partir das informações dos ambientes. E não nos limitamos a esses ambientes chamados de ambientes internos, os ambientes das edificações. Nós também buscamos olhar para a cidade e também para as mudanças climáticas, né? Que é um fenômeno que acaba afetando as edificações sobre a maneira. Então, a nossa intenção aqui é ampliar as possibilidades, né? Para enriquecer o conjunto de ferramentas metodológicas no ensino de conforto ambiental. Então, sempre pensando que os elementos desse estudo do conforto ambiental eles devem ser postos, né? Como condicionantes primordiais, desde o início da concepção de um partido, de um projeto arquitetônico. E não para aí na concepção, né? Que existe aí toda uma avaliação ao longo do ciclo de vida que permite que a gente vá estabelecendo um ciclo, né? De retroavaliação nos projetos e nas edificações construídas. Não só as normas vigentes, mas também a todas as questões de interação, né? Dos usuários dos ambientes, das mudanças que ocorrem nessas interações, de como as pessoas podem, numa dinâmica, perceber ou identificar fatores relacionados ao conforto diferentes em um ambiente, né? Essa questão não é estática, ela é dinâmica, muito embora a gente tenha os nossos referenciais, né? Os limites de conforto sempre tratados segundo as nossas NBRs, segundo as nossas ISOs, né? Então, esse é o nosso olhar, né? Não olhar meramente normativo, mas também procurar enxergar o subjetivo do que está por trás desse conforto ambiental. Então, nessa ideia, eu gostaria de passar aí a bola para a Carol, né? A Carol é nossa ex-aluna e vem compartilhar um pouquinho dessa experiência que ela teve enquanto aluna, né? Que culminou com esse trabalho, né, Carol? Fique à vontade. Sim, bom, gente, eu vou compartilhar aqui minha tela, então. Então, o que eu... Eu até vou perguntar para vocês se vai estar tudo bem com a conexão, que minha internet é um pouco ruim aqui. Então, o que, né, a proposta desse resumo foi trazer um pouco do que eu estudei, né, no mestrado, que eu trabalhei com o sistema de certificação e fazer essa interface com o conforto ambiental. Então, para iniciar, né, eu trouxe um pouco dessa introdução aí dos impactos ambientais do setor da construção e que, por isso, né, hoje a gente fala tanto no desempenho ambiental, né, de tentar minimizar esses impactos. E para isso, né, para não ficar só uma, talvez, uma estratégia de marketing em que algumas pessoas falam, ah, meu edifício é sustentável, não é? Então, foram criadas as certificações, né, para garantir esse efetivo desempenho ambiental e que tivessem métricas que pudessem comprovar realmente que esse edifício, né, que esse projeto, ele é mais sustentável. E essas certificações, elas foram criadas, a princípio, em países como a Inglaterra, Estados Unidos, França e Alemanha. E no Brasil, nós usávamos anteriormente o HQE, o LEED e o BRIAN, sem uma adequação correta para a nossa realidade. Eles eram apenas aplicados aqui, mas sem levar em consideração os nossos aspectos, né, do nosso país. E aí, o primeiro que foi adequado à realidade brasileira foi o ACWA, que partiu do HQE, que é francês, e o selo Casa Azul da Caixa, que foi genuinamente brasileiro, né, foi montado por alguns professores, inclusive lá da Universidade de Santa Catarina. E aí, após isso, nós temos um segundo momento em que surge o RTQC e o RTQR, né, que são requisitos técnicos, regulamento técnico, né, da qualidade de eficiência energética para edifícios comerciais públicos, e o R é de residencial. Então, a gente já tem esse panorama. E o objetivo desse resumo, desse trabalho, foi identificar esses critérios de conforto ambiental nos principais sistemas de certificação brasileira e mundiais, e fazer depois essa comparação com o que está sendo ensinado nas universidades federais e estaduais aqui do Centro-Oeste. E, né, lendo muito, estudando, a gente chega, chegamos à conclusão que essas ferramentas de avaliação, esses sistemas de certificação, eles promovem uma capacitação das pessoas que estudam, que aplicam isso de alguma forma, né, que vão se qualificar para poder aplicar isso, para poder ser alguma, um consultor, né, da área, e com isso a gente consegue identificar as práticas mais sustentáveis e, consequentemente, melhora o desempenho ambiental dos nossos projetos. Então, o método foi, né, pegar todas essas, fazer uma varredura em todos esses sistemas de certificação, que foi o Rian, o LID, o DGNB, que é alemão, o Aqua, o Procebo Edifica, né, que é do RTQL e do RTQC, nesse caso a gente usou só o RTQL, porque estamos falando de residenciais, o selo Casa Azul e o GBC Casa, que é do Green Building Council do Brasil, que seria um LID aplicado à realidade brasileira. E aí, a partir disso, nós traçamos os critérios mais relevantes. Dentre esses aqui, foram os critérios considerados mais relevantes, que foram aqueles que apareceram em quatro ou mais certificações. E, dentre esses que apareceram em quatro ou mais certificações, nós tivemos aqui o de qualidade ambiental interna, que está relacionado ao conforto ambiental, que foi qualidade do ar interno, conforto térmico, conforto visual, iluminação natural e o desempenho acústico. Então, eu vou falar de cada um separado. O conforto térmico, ele tem a ver com a nossa relação com o ambiente onde a gente está inserido, né, a partir do momento em que a gente fica num estado que você não sente nem frio, nem calor, nem um tipo de desconforto, seja por temperatura, por umidade, por ventilação. Então, as trocas, né, as trocas, elas ficam em equilíbrio, as trocas térmicas. E, em contrapartida, o que nós vemos hoje é muito os edifícios que são completamente fechados e que eles acabam utilizando o sistema de condicionamento ativo para deixar os usuários em estado de conforto, né, então, ligo ar-condicionado. E, nisso, o edifício que, né, no livro do Lambert, eles acabam chamando de edifício estufa, vira esse edifício em que está totalmente selado e só a energia elétrica lá dentro para dar conta do conforto. A qualidade do ar interno, ela é extremamente importante e, né, como princípio dela é a ventilação natural que promove essas renovações de ar dentro dos ambientes de acordo com o que aquele ambiente, ele está sendo, para que aquele ambiente está sendo utilizado. Então, a depender da função, você tem o número de renovações de ar por hora que é necessário, então, isso tem a ver muito com a saúde humana, até trouxe uma frase aqui de um autor que, né, em 2011 eles chegaram à conclusão que a baixa qualidade do ar das edificações era responsável por aproximadamente 2 milhões de mortes no mundo por ano. Então, é muito grande, né, se a gente pensar que a ventilação natural, ela realmente é muito necessária, além de favorecer o conforto térmico dos usuários. E agora, falando de iluminação natural, a iluminação natural, ela é extremamente importante por conta do nosso ciclo diário de claro e escuro que nós seres humanos precisamos para questões de, para as funções biológicas mesmo, nossa, então, é muito necessário que a gente entenda, né, que a gente vá, fique conectado a essas mudanças durante o dia, para que a gente não fique simplesmente em um ambiente totalmente fechado, sem janela e com a tela do computador ligada, que isso também atrapalha muito as nossas funções fisiológicas. Além do que, a iluminação natural, ela promove uma qualidade estética e funcional dos ambientes residenciais, como esses dois projetos que eu trouxe para ilustrar, em que podemos ver muita iluminação natural e como isso agrega muito ao projeto. No desempenho acústico, a gente está falando de ambientes em que eles sejam acusticamente compatíveis às atividades em que são exercidas dentro dele. Por quê? Porque se nós tivermos ruídos muito intensos, isso pode ocasionar em alteração de humor, em falta de concentração, em uma alteração até mesmo do nosso metabolismo e também na perda auditiva. Então, agora, por último, para fechar, nós fizemos uma análise, né, de algumas das disciplinas de conforto que estavam nessas universidades, né, na UFMT do Mato Grosso, a Unemate a Estadual do Mato Grosso, a UFMS, a UFG, a UEG e a UNB. Foram as universidades que a gente conseguiu acesso, né, pela internet, às ementas e ao que era ensinado nessas disciplinas de conforto e conseguimos agrupar em três, em quatro confortos, sendo, né, conforto térmico, lumínico e acústico e o que seria o conforto quatro seria uma, na verdade, é uma compilação de todos esses confortos aplicados de uma única vez, em um único projeto, em uma única disciplina. Então, a gente pôde ver que todas as universidades estaduais e federais aqui da região do Centro-Oeste, elas trabalham isso com os alunos, então, os alunos, eles são ensinados a esses conceitos, então, isso significa também que posteriormente, na vida prática, eles vão ter esse domínio de conceitos para poder também trabalhar isso em seus projetos. E o aumento, né, para concluir, o aumento da adesão dessas certificações, quanto mais as pessoas aderirem ou quanto mais estudarem sobre, isso vai aumentar o desempenho do ambiente construído, então, a gente vai ter edificações com mais alto desempenho, o caminho da sustentabilidade, ele vai se tornar cada vez mais viável, né, acho que as edificações, elas vão se tornar cada vez mais sustentáveis, e também o conforto ambiental dos próprios usuários, né, que a gente vai ter edificações que sejam mais expansivos ao ambiente, que os usuários, eles possam interferir diretamente nas condições de conforto, né, do espaço, e isso também acarreta numa diminuição do consumo de energia, que é tudo que a gente quer também. Ok, Simone, você pode compartilhar a sua tela para que a gente possa dar a sequência? Sim, claro. Oi, pessoal. Então, eu vou continuar aqui na sequência da Carolina, eu vou compartilhar a minha tela, e... Esse aqui. Todo mundo enxerga? Sim, Simone. Sim. Opa, não, mas acho que não é aqui, peraí, esse. Bom, então, assim, continuando conforme o que a Luciane já apresentou sobre o nosso contexto, e a gente vai trazer aqui um pouco um relato sobre como nós temos conduzido o nosso ensino no nosso curso nessa área de conforto ambiental. Então, eu vou falar um pouco sobre a grade do nosso curso, algumas ferramentas que a gente usa, trazer algumas experiências que foram positivas e outras buscas e preocupações que nós temos no nosso atual contexto. Então, antes, eu queria contextualizar um pouco e justificar esse trabalho que a gente está apresentando, principalmente falar sobre a formação do arquiteto urbanista, que é multidisciplinar. Então, é muito importante... Eu acho que o seu slide está parado em um que chama Estratégias Arquitetônicas. Pelo menos, para mim, não passou. Ah, não passou? Então, peraí. Ele está nessa página só Estratégias Arquitetônicas. Tá, então faz assim. Eu vou parar e compartilhar de novo, tudo bem? Peraí. Sim. Melhor. Vamos ver se agora vai. Agora sim. Ah, então tá bom. Então, eu estava nesse aqui. Né? Todo mundo está enxergando? Sim, Simone. Ok. Então, assim, a nossa formação do arquiteto urbanista, ela é multidisciplinar. O arquiteto, ele não consegue, não conseguiria desenvolver um bom projeto, seja do edifício ou do planejamento urbano, pensando isoladamente nos aspectos. Então, é importante a integração entre as diferentes áreas de conhecimento e como aplicar essas diferentes áreas de conhecimento no planejamento do edifício e da cidade. E aí é importante a gente também trazer sobre o atual panorama mundial, que é a escassez de recursos naturais, impactos ambientais e sobre as mudanças climáticas, que não tem como a gente negar. E também é importante que a gente traga essas discussões e essa conscientização, né? Por parte do aluno, para a busca de novas soluções. Então, pensar no conforto hoje não é igual pensar no conforto há 20 anos atrás, apesar que já haviam essas preocupações, já haviam muitas iniciativas, né? Há 30 anos. Mas hoje a gente tem novas ferramentas, nova tecnologia, o próprio aluno que vem de uma geração de mais acesso à informação. e tudo isso a gente tem discutido e considerado no planejamento das aulas, no planejamento das atividades que melhor trazem reflexões ou estímulos, conscientização. Então, é essa necessidade de buscar novas soluções, né? São novos desafios. E a adaptação dos edifícios ao clima, assim como a Luciane trouxe um pouco, não tem como a gente pensar o edifício e não considerar o entorno, as características, as condições climáticas, as novas fontes de energia, a questão da matéria-prima disponível. Então, pensando em tudo isso, fica claro que há uma necessidade de conhecimento por parte dos projetistas, os futuros arquitetos, que são os nossos alunos, nessa área do conhecimento que é o conforto ambiental. Então, o nosso objetivo aqui é relatar algumas experiências do ensino do conforto térmico, agora, nesse momento aqui. Desculpa. Apresentando discussões a respeito das ferramentas que podem auxiliar, algumas que a gente usou, que foram, que trouxeram resultados satisfatórios, sobre também os desafios e as potencialidades que podem melhor realizar o ensino nessa área de conhecimento. Então, vou falar um pouco sobre alguns desafios que a gente enfrenta. E o nosso objetivo aqui sempre é trazer isso, abrir espaço para trocas. Então, esse intercâmbio com outras instituições, de repente, um desafio que a gente tem, uma dificuldade, um outro professor trabalha de uma outra forma, e essa experimentação e essa troca, ela é muito enriquecedora. E também sobre as atuais demandas sociais, novas realidades e tecnologias disponíveis. Bom, então, o objeto de estudo é o nosso curso de arquitetura e urbanismo da Universidade Federal e, em especial, a grade de conforto ambiental. Então, eu vou só mostrar para todo mundo entender um pouco melhor como que é a nossa grade lá, porque nem todas as instituições têm essa mesma divisão. Então, nós temos uma grade de conforto ambiental que é dividida em quatro disciplinas, todas elas com 30 horas e, nessa sequência que eu apresento aqui, o conforto 1 trata do conforto térmico, o conforto 2 do conforto luminoso, o conforto 3 do conforto acústico e, no conforto 4, a gente trabalha uma integração dos três confortos com uma aplicação no projeto. Então, ele é para fazer um fechamento e para realmente absorver todo o conteúdo e aplicar de uma maneira mais prática. E aqui eu destaquei o conforto térmico, porque nesse artigo é um relato especificamente do conforto térmico, que é o primeiro, né? É a introdução a essa área do conhecimento. Então, aqui a gente divide o nosso conteúdo da disciplina em duas partes. Na primeira parte, a gente traz conceitos e fundamentos e, na segunda, a gente fala de geometria da insolação. Então, logo aqui a gente percebe que 30 horas é pouco para a gente trazer tudo isso, considerando que o aluno está no terceiro semestre, no segundo ano dele, da faculdade, e ele não conhece ainda praticamente nada a respeito. Então, a gente faz uma contextualização do panorama mundial, que é tudo isso sobre a situação atual, mudanças climáticas e, principalmente, da contribuição dos edifícios, das construções, do crescimento urbano, como isso impacta na atual condição de impactos ambientais, escassez de recursos, para o aluno se conscientizar. E a gente traz conceitos de conforto térmico, a gente fala sobre as variáveis climáticas, fisiologia humana, física e dinâmica dos fluidos, que é aquela questão mesmo da física aplicada. Infelizmente, esse momento da disciplina, ele é um pouco teórico, ele é bem teórico mesmo. A gente tenta trazer formas para não ficar tão maçante, porque realmente é muita informação técnica para pouco tempo, mas como que ele vai entender, né? Lá na frente, a gente fazer uma aplicação num projeto, uma especificação de material ou, né, o próprio pensamento da implantação do edifício, se ele não entende como que ocorrem essas trocas térmicas. Então, é importante, nesse começo, ter essa introdução teórica. E a gente fala também das normas técnicas, em especial, que a gente consegue, nesse tempo, trazer para essa disciplina é a NBR 15.575 e a 15.220, que a gente fala do zoneamento bioclimático, e uma introdução à ventilação natural para diretrizes de projeto, que a gente tem trabalhado mais com questões de diretrizes de projeto e não aprofundando tanto ainda nessa disciplina, deixando mais para o conforto 4, na aplicação, aprofundar um pouco mais. No segundo momento, a gente entra com geometria da insolação. E na geometria da insolação, a gente vê movimentos de rotação e translação sobre dias e noites, estações do ano, latitudes e longitudes, as multi-alturas solar. A gente vê as cartas solares, o que são, o que representam, e, claro, como que usam. Então, eles aprendem a fazer as máscaras de sombra e a dimensionar, fazer mesmo um projeto de protetores solares. Então, esse é o conteúdo que a gente traz e o nosso desafio é fazer com que esse conteúdo, ele venha de uma maneira interessante, que instigue o interesse no aluno e a importância disso na aplicação, na aplicação de prática projetual, a integração disso com as outras disciplinas. E o que a gente tem percebido? Que existe uma grande dificuldade dos alunos, principalmente na parte de geometria da insolação, em visualizar, essa visualização espacial do movimento das posições do Sol nos diferentes pontos terrestres e nas diferentes épocas do ano. Então, demanda essa compreensão, essa certa maturidade mesmo de visualização espacial e uma grande sensibilidade nossa, do professor, em compreender essa dificuldade. Então, tanto a gente ter um espaço para exercício, para revisões e para explicações um pouco mais lúdicas e palpáveis sobre como, de fato, acontece isso, para não ficar uma coisa só teórica. então, os desafios que a gente percebe é, principalmente, converter as características terrestres para uma lógica geométrica. Então, assim, todo mundo sabe que o globo terrestre, que é uma esfera, a gente sabe que a Terra gira em volta do Sol, então eles vêm com esse conhecimento básico, mas quando a gente tenta passar isso para a projeção e o que isso está sendo representado, porque, querendo ou não, a nossa representação gráfica, a nossa linguagem do arquiteto, ela vem em representação, então a gente precisa fazer uma tradução do que é aquela característica terrestre e de como isso é representado, então, até a gente chegar no que é uma carta solar, que é uma ferramenta, um elemento chave aí nessa disciplina e no estudo de insolação, no estudo de geometria da insolação e no primeiro momento eles têm muita dificuldade de compreender isso, aquele gráfico, então se você passa o que é cada elemento, às vezes eles entendem, mas vai fazer um exercício, a gente percebe uma lacuna, uma dificuldade mesmo, então, o que a gente tenta trazer, né, então alguns recursos lúdicos, algumas ferramentas visuais que possam auxiliar nesse processo de compreensão, então a gente traz vídeos explicativos e demonstrativos mostrando o movimento aparente do sol, mostrando, né, em conjunto, simultaneamente, como acontece, né, a questão dos dias e das noites e das estações do ano, e eles vão remetendo ao conhecimento básico que eles trazem já, né, do ensino médio, enfim, e aí o Heliodon, que é uma ferramenta que a gente quer trazer aqui para vocês, que a gente desenvolveu um, que na verdade foi o professor Maurício Guimarães, que é professor também do nosso departamento, que não é da área de conforto, mas ele tem, ele coordena um laboratório de maquetaria e de, desses trabalhos, e ele desenvolveu para a gente uma ferramenta que a gente quer compartilhar aqui com vocês, que tem nos auxiliado muito nisso, tá? Então, eu percebi ao longo dos anos que as aulas ficavam mais interessantes e a gente foi obtendo resultados mais satisfatórios quando eu trazia ferramentas bem artesanais, bem artesanais complementares. Então, é aquele globo que a gente tem em casa, uma lanterna e traz um aluno para segurar a lanterna e simular alguns horários ao mesmo tempo o globo girando. Então, assim, isso ajudou muito porque ele consegue visualizar aquela luz que está batendo ali e naquele outro momento está batendo do outro lado, por exemplo, né? E os exercícios são fundamentais. E aí entra a questão também da carga horária, né? Que 30 horas é bem compacto, então, às vezes, a gente não tem aquele tempo de desenvolver em sala de aula tantos exercícios, mas que testando, né? Experiências de um semestre para o outro, quanto mais exercícios eles fazem, assim como, né? Em qualquer área, maior é a assimilação do conteúdo e a gente traz isso gradualmente. Então, eu não posso ter essa ansiedade de já trazer na primeira aula de geometria da insolação, exigir deles já a questão, por exemplo, de azimute, né? Então, primeiro a gente faz toda uma revisão daquele conhecimento básico de movimento de translação, de rotação, aí a gente traz o azimute e altura, depois a gente vai transferindo isso para a carta solar, então, é meio que gradual. E aí a gente chega na carta solar, que aí ele já compreende o que são aqueles traços, o que representa o círculo, o que representam os arcos, qual é a informação necessária que eu preciso trazer e qual é aquela que eu preciso colher da carta solar, né? E qual que é a relação disso nessa carta solar para a nossa representação gráfica de projeto. Então, a gente tem uma aula ali com muito cuidado, com muita paciência, que é para transferir aquele conhecimento, aquela informação que eu tiro da carta de um elemento gráfico e o que que isso representa no meu projeto, tá? Bom, e aí, e a simulação computacional, qual é o papel dela aqui, né? Bom, a tecnologia, ela ajuda, ela auxilia nesse processo, principalmente quando a gente pode aí trazer um vídeo interessante, que às vezes a gente pesquisou no YouTube, que traz uma representação visual que facilita, né? A compreensão, a visualização, mas o que a gente tem percebido é que o software, ele é sugerido num segundo momento, nessa primeira disciplina que é a introdução, as ferramentas mais artesanais, elas têm trazido mais resultados para o ensino, tá? Do conforto térmico, tá? Então, o Heliodon, ele tem se mostrado mais didático, por ele ser palpável, né? O aluno pega, ele gira, ele simula mesmo. E aí eu vou falar então um pouco sobre o nosso Heliodon, eu não sei se todos aqui presentes conhecem o Heliodon, né? Seja na faculdade que estudou ou se usam também nas práticas de ensino, e geralmente o Heliodon, ele é uma coisa assim, bem grande e ocupa muito espaço nos laboratórios, às vezes, para você manusear ele, tem uma certa dificuldade. Então, o nosso labial, que é esse FabLab da UFMT, desenvolveu um Heliodon de uma maneira bastante fácil, uma fabricação, um instrumento de fácil fabricação, pensado para ser também de fácil manuseio, transporte, às vezes o aluno pega emprestado, vai fazer o projeto à tarde, e ele quer emprestado, a gente empresta, e ele pode variar as dimensões, de acordo com as possibilidades de cada departamento, o que tiver ali disponível. E é diferente da maioria dos outros utilizados em outras faculdades, ele não inclina a base, porque geralmente, tradicionalmente, o Heliodon, ele tem uma base, e a gente inclina a base de acordo com a latitude do local que a gente está estudando, então esse não, ele fica com a base, ela só gira, então o que faz a diferença na posição solar é que o aluno precisa, a gente precisa antes prever o ângulo horizontal, que é o azimuth, e é diferente para cada data e para cada horário, e uma vez que se conhece o ângulo horizontal, a gente posiciona essa base giratória ali na escala, no transferidor que tem marcado, e aí posiciona a base giratória no ângulo exato, e posiciona-se a lâmpada também na altura solar, que também a gente precisa, dependendo do horário, conhecer qual é o ângulo, então a gente posiciona a base de acordo com a azimuth, de onde vem o sol, se é do norte, se é do sul, e a posição do sol, que é a altura, né? Então, aqui eu tenho algumas imagens dele, esse nosso não é muito grande, propositalmente, porque, na verdade, na hora de compreender não faz muita diferença ele ser grande ou não, mas na hora de manusear, assim, facilita muito. Então, aqui o nosso simulador, né? A gente coloca uma maquetezinha para que os alunos visualizem como que é a entrada de luz pelas aberturas e de que maneira que, né? A edificação projeta sombra no entorno, né? No terreno. Então, é muito diferente de você simplesmente traçar na carta solar, né? Ou mostrar um croquis. Aqui a gente tem um processo de construção dele, Algumas imagens que mostram, material de MDF mesmo, materiais bastante simples, o custo bem baixo. E aqui eu tenho um exemplo de outros heliodons que não são da nossa faculdade e como geralmente isso foi feito, que também funciona muito legal, essa prancheta que inclina, né? Que, na verdade, é isso que acontece dependendo da latitude. E esse outro aqui que tem vários arcos dependendo da época do ano, mostrando essa essa alteração no movimento do sol ao longo do ano e aqui mostrando como que a gente mede isso, né? Para regular a base. Então, o nosso não tem isso, o nosso fica girando em torno desse parafuso aqui que encaixa e a gente gira e põe no ângulo horizontal que a gente estabeleceu. aqui a gente viu que os próprios alunos participaram, isso foi uma atividade de extensão e eles mesmos participaram que foi muito enriquecedor no processo de compreensão. E aí, assim, claro, sobre o nosso heliodon a gente apresenta algumas vantagens e algumas desvantagens. As vantagens, eu falei, que é essa fácil fabricação, nem sempre a universidade está com recurso disponível ou tem espaço disponível para guardar um grande heliodon que nós mesmos já tivemos um, né, Luciane, que era bem grande e aí depois de um tempo a gente precisou desmontar porque não tinha espaço para guardar e era difícil levar para a sala de aula então ele acabou, assim, às vezes danificando então isso é uma vantagem, né, o custo baixo mas a desvantagem é que por ele ser tão simplificado por um lado para aquele aluno que está começando ele exige um entendimento um pouco mais sofisticado desse processo geométrico de espacialização e essa analogia do que é o globo terrestre como é o movimento do sol e como isso está, como o meu heliodon está representando isso, tá, então é claro que quando a gente tem aquele que gira que eu vejo a minha maquete inclinada assim como é a inclinação de uma latitude ele é um pouco mais lúdico, né, um pouco mais didático então a gente deixa clara essas vantagens e desvantagens, né, mas funcionou muito bem para a gente. E o que a gente pode concluir? É claro que também esse relato, na verdade a gente quer assim começar a abrir possibilidades de discussões, fazer trocas e então é um ponto de partida ainda, né, que a gente percebeu que a troca de experiências com outras instituições ela permite enriquecer o repertório de metodologias e ferramentas disponíveis como alternativas mesmo para o processo de ensino e aprendizagem. Então, como é o caso da parceria que a gente tem com a Universidade da Irlanda por meio do professor Patrick que é um professor que já nos visitou algumas vezes e sempre que ele vem é muito enriquecedor ele relata experiências de como é o conforto que eles ensinam lá como que eles integram isso com as práticas projetuais então isso sempre é bem enriquecedor então a gente a partir disso a gente percebeu e a gente quer abrir mais mais troca para mais trocas outras instituições aqui no Brasil como tem às vezes superado alguns desafios algumas outras experiências que possam contribuir e o que a gente percebe também é a integração com outras disciplinas que é fundamental para que esse conhecimento teórico e tão específico não fique ali isolado que ele seja aplicado nas áreas de projeto enraizando esses conceitos como princípios fundamentais da arquitetura então quando o aluno ele entende que o conforto ele não é uma área específica talvez eu possa atuar nela não ele é um princípio básico da arquitetura então ele precisa trazer isso na sua prática projetual como um pensamento mesmo de como conceber o espaço como trabalhar os condicionantes do local então quando ele traz o projeto da outra disciplina para a gente discutir e a gente percebe que são ganhos tanto para as outras disciplinas quanto para a formação dele como um todo né então também a gente uma preocupação nossa que a gente tem buscado é a integração também das práticas acadêmicas com a realidade do mercado da construção civil para a gente não ficar muito isolado com o que as pesquisas trazem de resultado com né fechado ali no universo acadêmico e então é importante a gente gosta de trazer um estudo de caso é novos materiais o que o mercado tem trazido de soluções então isso para que o aluno possa aplicar mesmo né para que seja possível de ser executado na atuação profissional dele bom então assim para fechar o que que a gente percebe de dificuldade por isso a gente recomenda né um aumento na carga horária das disciplinas de conforto ambiental que a gente vê que é muito justo então falta tempo para discussões para mais exercícios maior exploração das ferramentas e os laboratórios de informática as maquetarias os laboratórios de conforto que tem também essas ferramentas mais artesanais eles são de grande contribuição no ensino dessas áreas e eles precisam estar devidamente equipados e por fim os intercâmbios culturais e acadêmicos entre as instituições de ensino e pesquisa eles devem ser uma busca constante nossa então é por isso que a gente está aqui participando e a gente quer também ouvir para a gente poder fazer essa troca enriquecer esse processo de formação ampliando o leque de discussões e aprendizados mútuos nós como professor e permitir assim também um aprendizado maior do aluno nossos futuros arquitetos e aí era isso esse era sobre isso que eu queria falar um pouco sobre o conforto térmico hoje seu som então tudo bem você tem mais um slide uma fala sim ok desculpa desculpa pois não é que a gente preparou também na sequência eu falei agora do conforto luminoso um pouco da nossa experiência dessa ferramenta que a gente tem trabalhado e a gente também vai falar um pouco sobre o conforto luminoso que lá na grade que eu trouxe na sequência depois do conforto térmico a gente trabalha o conforto luminoso que também é uma experiência muito importante e eu vou compartilhar aqui com vocês uma outra apresentação tá bom vocês estão enxergando sim 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 tá bom então vamos lá o conforto lumínico e a sensibilização da importância da luz natural sobre o estudo do conforto luminoso né o objetivo o grande objetivo é capacitar o aluno para o trato genérico das questões relativas à iluminação natural e artificial no interior dos edifícios né focado para o interior dos edifícios apresentando os principais métodos que permitem a população qualitativa e quantitativa da luz de forma a incorporar no projeto como um dos elementos do do projeto do edifício né então assim o nosso grande objetivo é isso é fazer com que o aluno compreenda que a iluminação ela é um elemento da arquitetura ela faz parte da concepção do projeto e como objetivos assim específicos visa tratar os aspectos do conforto visual e da eficiência energética então como a gente falou daquela contextualização hoje não tem como a gente falar das questões ilumínicas sejam naturais ou artificiais sem falar desse atual panorama de questões de escassez de recursos né então a gente busca uma abordagem atual em relação aos aspectos arquitetônicos do panorama mundial e sensibilizar os alunos em formação os futuros arquitetos para a importância da adequação ambiental então a adequação ambiental ela é um fator indispensável na arquitetura sustentável né que visa o maior aproveitamento dos recursos naturais disponíveis então a gente enfatiza essa questão da economia de energia principalmente devido à iluminação e na verdade tenta trazer essa conscientização e o entendimento de que a luz sendo um elemento da arquitetura ela vai ter o seu impacto no consumo de energia do edifício como um todo e inclusive que é a nossa principal preocupação nessa área é trazer essa discussão sobre a dualidade entre as questões de conforto térmico e conforto luminoso então não tem como eu pensar no conforto luminoso e sem pensar no conforto térmico então nesse momento eles chegam já com o conhecimento do conforto térmico o conforto térmico ele é trazido antes né porque toda uma contextualização em relação como que o que é o conforto e o que que influencia e agora quando a gente trabalha as questões luminosas a gente precisa o tempo todo fazer essa associação né então é apesar dos inúmeros benefícios para as questões visuais a gente tem que considerar que o provoca aquecimento no ambiente a iluminação natural né uma vez que a radiação visível e a infravermelha que é o calor eles chegam de maneira simultânea nas superfícies então eu não consigo separar a luz a luz visível da radiação infravermelha que é o calor então a gente precisa capacitar o aluno para essa sensibilidade para essa percepção e ele conseguir encontrar o equilíbrio do que é adequado adequado para aquela situação para aquele local para aquele projeto o que que aonde que eu posso dar uma ênfase maior para a luz natural aonde que eu devo tomar um cuidado né então a conscientização do aluno em relação às questões ambientais e de sustentabilidade e o papel do projeto iluminotécnico na eficiência da edificação aí mais uma vez eu acho importante a gente entender como que é a estrutura curricular da disciplina né é tradicionalmente nos cursos de arquitetura a gente divide a disciplina de conforto luminoso em iluminação natural e iluminação artificial na iluminação natural a gente aborda esses assuntos que é o conceito de luz as radiações espectro visível cores fisiologia humana propriedades ótica dos materiais e elementos de projeto a fotometria métodos de avaliação e dimensionamento da luz natural e aí num segundo momento a gente ensina o conteúdo da iluminação artificial que traz conceitos da iluminação artificial então a gente fala sobre a luz da emoção a luz da razão traz conceitos bastante técnicos também né sobre índice de reprodução de cor e essas coisas que é iluminância e fotometria tipos de lâmpadas e sistemas de iluminação dimensionamento e a representação gráfica disso em projeto em ambas as etapas o exercício pleno deve ser aplicação em projeto então assim a gente entende que aplicando né na prática do projeto é que esse conhecimento é absorvido mesmo tanto da iluminação natural quanto da artificial então assim na iluminação natural como que a gente tem trabalhado esse processo de ensino-aprendizagem a gente busca sempre exercitar o senso crítico e a capacidade de análise da iluminação natural em ambientes construídos a partir dos conceitos que a gente apresenta na sala de aula então a gente introduz o conceito de uma maneira mais teórica e depois a gente faz algumas práticas para desenvolver o senso crítico ir lá mesmo num local já construído e fazer um diagnóstico e uma análise buscando os conceitos e o vocabulário a linguagem já mais específica mais técnica mais profissional digamos assim então a partir dos conceitos apresentados aborda a avaliação da iluminação natural tanto em termos qualitativos quanto quantitativos e são em projetos já construídos né então eles vão se apropriar dos termos técnicos considerando-se as normas em vigor então é um exercício bastante interessante em que os alunos escolhem um projeto um local na cidade antes da pandemia né e vão lá mesmo fazer uma visita fazer todo um levantamento e a partir do levantamento e a partir dos conceitos trazidos e discutidos na sala de aula eles tentam abordar esse conceito na análise ali dessa situação real lá na iluminação artificial nosso objetivo é capacitar o aluno para desenvolver um projeto luminotécnico completo desde as primeiras decisões conceituais que vão da luz da razão da luz da emoção então eles vão conceber aquele projeto qual é o conceito que eu quero para esse tipo de luz e principalmente além de especificação de lâmpadas luminárias a questão mais técnica né a quantificação disso posicionamento e explorando as técnicas de representação gráfica desenvolvendo noções técnicas de projeto de instalação elétrica que precisa né eu preciso ter esse entendimento de instalações elétricas para o desenvolvimento de um projeto luminotécnico como que a gente pratica lá na iluminação artificial bom alguns métodos de ensino a gente sugere que é uma prática que tem dado resultados bem interessantes análise de estudos de casos de projetos atuais inovadores na verdade é de livre escolha como referência de projetos sustentáveis a gente sempre dá essa ênfase né de buscar projetos sustentáveis de referência e após apresentação desses diferentes projetos a gente compara isso em sala ainda né a gente compara os valores de consumo segregado da energia devido à climatização e devido à iluminação artificial e o respectivo custo né de cada e aí assim a gente consegue transmitir esse parâmetro parâmetros mais claros né do que é consequência para o conforto térmico quando eu tomo algumas decisões projetuais por exemplo se eu adoto grandes aberturas com superfícies envidraçadas em locais quentes então se eu estou preocupada com a iluminação natural e eu esqueço um pouco do conforto térmico então eu faço grandes aberturas iluminação zenital e aí eu tenho uma consequência ali no meu consumo porque eu preciso ligar o ar-condicionado né e aí uma outra solução em que de repente eu não tenho tanta luz eu precisei ligar a luz artificial mas eu também não precisei climatizar o impacto dessas duas situações comparando qual é o impacto disso no consumo de energia na eficiência energética de um e outro edifício então a gente tenta trazer essas comparações e essas avaliações né que eu acho que ajuda muito na conscientização e na compreensão mesmo do peso de cada estratégia né como que cada estratégia contribui como que também ela pode contribuir negativamente positivamente dependendo aí do local e da situação então a gente recomenda também demonstração dos diferentes efeitos dos tipos de lâmpadas iluminárias ou em laboratórios ou em lojas especializadas a gente faz isso com os alunos em que a gente visita uma loja marca um horário específico e lá eles conseguem visualizar o que é uma lâmpada fluorescente o que é uma lâmpada de foco uma lâmpada de luz com aquela temperatura de cor com outra temperatura de cor então isso a gente também percebe que tem tido resultados bem diferentes os alunos compreendem melhor absorvem melhor na hora de praticar eles a gente percebe que houve uma assimilação e então é essa questão de índice de produção de cor temperatura de cor luz direta luz indireta fica mais fácil quando a gente vai no local e consegue demonstrar sobre alguns materiais de apoio e algumas ferramentas que a gente adota basicamente a gente tem usado é claro que existem muitos materiais mas também a gente tem uma questão de limite de tempo mas a gente usa muito como material didático de apoio algumas bibliografias da Joana e do Nelson Gonçalves o guia prático da Letrobras e um livro também da Inês Malcom que eu deixei aqui no finalzinho e o que a gente usa de métodos de avaliação quantitativa a gente usa ferramenta computacional mas a gente também faz cálculos manuais tanto para luz natural quanto para luz artificial que são aquelas fórmulas bem simples e aqueles aquelas equações que eles precisam aprender a fazer e vão usar na prática profissional deles o que a gente tem adotado como ferramenta computacional é o Relux o motivo para o Relux a gente já experimentou outros eu acho que principalmente a Luciane lá em Conforto 4 ela trabalha também com outros mas a gente tem ficado mais com o Relux por ele ser gratuito por ele ter uma interface considerada simples de fácil manuseio de fácil compreensão e ainda assim apesar disso da simplicidade tem os modelos matemáticos complexos e considerados seguros já são consolidados né e aprovados considerados seguros então eles são adequados para o nível de graduação e essa oportunidade de exercitar esse software ele desenvolve a autossegurança na atuação profissional dos futuros arquitetos porque é uma ferramenta que eles podem usar eles aprendem aí numa disciplina de 30 horas metade da disciplina inclusive e menos até né da carga horária e eles a gente vê que eles usam depois nos projetos e eles podem usar isso na prática profissional deles então a gente vê que é uma oportunidade bem interessante de ter esse contato com uma ferramenta dessa que é bastante desenvolvida né também graficamente o Relux ele apresenta imagens bidimensionais tridimensionais além de gráficos de isolinhas legendas de iluminâncias e o que facilita a análise quantitativa e qualitativa do projeto luminotécnico então além disso eles geram imagens 3D dos ambientes projetados com efeito de luz e sombra então a gente considera que é uma ferramenta que tem nos atendido muito bem o aluno no começo ele tem um pouco de dificuldade assim como tudo que é novo ferramentas né de tecnologia mas quando ele pega a gente percebe que ele pega um gosto e a gente até quase a gente fala costuma falar que até vicia o Relux quase que vicia porque aí a gente quer usar ele tem muitas ferramentas né e ferramentas que são bem valiosas né contribui muito na ajuda na visualização traz informação de uma maneira muito mais ágil do que o processo manual de cálculo então vou mostrar aqui um exemplo de como a gente faz essas atividades vou tentar resumir e um exemplo de um trabalho gráfico só pra vocês visualizarem lá na iluminação natural na primeira etapa da disciplina a gente faz um trabalho que é de análise crítica de análise qualitativa e eles adoram porque eles escolhem um edifício e vão lá fazer aquele levantamento que eu falei então é mais qualitativo e depois a gente faz uma prova pra realmente avaliar as questões do cálculo alguns conceitos necessários e na iluminação artificial a gente desenvolve um projeto completo luminotécnico e ele é integrado com a disciplina de arquitetura de interiores então é bem interessante que é aquilo que a gente falou a gente não pode pensar na iluminação desassociada da arquitetura como um todo tá então eles concebem isso de maneira integrada todos os elementos a composição de um espaço interior e a luz como que a luz valoriza como que a luz contribui como que ela interfere principalmente nas questões do comportamento daquele usuário então a gente faz uma associação muito grande com as questões funcionais daquele ambiente então se a função daquele ambiente é trabalhar é o descanso é a atividade laboral o que eu preciso que aquela luz me traga quais são as características quais são os atributos da luz que eu preciso necessariamente então é bastante integrado com o pensamento conjunto aí daquele espaço e como isso também influencia no próprio comportamento daquele usuário sensações psicológicas e a valorização também dos aspectos visuais tá então no produto final que eles entregam eles precisam trazer uma proposta conceitual né a gente não não pula essa parte já para a planta precisa tem um trabalho que a gente faz com orientações de de um processo de como chegou nessa proposta e justificando as decisões né e os elementos gráficos devidamente representados especificados imagens 3D com efeito visual da luz os cálculos de iluminância gráficos de isolinhas com a respectiva né com a respectiva análise dos resultados obtidos aqui só um exemplo de como que o Relux trabalha né que tanto trazendo é graficamente falando em planta imagens 3D eu vou passar por um vou mostrar já é esse aqui é um exemplo de um estudo né comparativo de uma planta aqui ó do lado desse lado aqui em que a luz natural tava muito não uniforme né então existiu um conflito aqui uma luz muito impactante e aí foi feita uma intervenção na abertura pra trazer uma luz um pouco mais uniforme né e aí essa escala aqui mostrando como que a gente tem aí a iluminância média mas no trabalho que eles nos entregam ele eu trouxe um exemplo aqui por exemplo que a gente pede pra eles trazerem painéis né um painel já uma síntese de todo o desenvolvimento e então aqui um exemplo de um trabalho final dessa disciplina e entregue na disciplina de conforto ambiental 2 que é o luminoso são formatos de painéis que depois a gente faz uma exposição e a gente faz um intercâmbio um seminário que todos apresentam e a gente traz algumas discussões a gente integra isso nesse momento também vem o professor de interiores e eles apresentam o conceito né por detrás dessas decisões que eles fizeram então aqui no primeiro painel trazem isso uma apresentação um layout os elementos as paletas de cores qual é o programa de necessidades então aí a gente vem para plantas especificando os materiais aqui ainda não tem a questão muito da luz mas já introduzindo o conceito que é importante para a gente entender a proposta luminotécnica também aqui várias imagens né cada grupo tem a sua maneira né esse é só um exemplo e aqui ele já começa a apresentar o conforto lumínico trazendo as lâmpadas que foram especificadas as luminárias trazendo isso numa planta aqui com uma legenda né um gráfico de iluminâncias demonstrando se atendeu a norma ou não aqui já um diagnóstico um pouco mais técnico dos dados e aqui uma planta já mais técnica né com as cotas com as especificações linhas de chamada representação gráfica de acordo com as normas técnicas também as elevações mostrando isso né a gente vê então tanto o mobiliário e a luz porque a gente precisa pensar nisso de maneira integrada então o que que a gente conclui a partir do que a gente tem feito aí nessa disciplina que os conhecimentos trazidos na disciplina de conforto luminoso ou lumínico elas são eles são fundamentais na formação do arquiteto pois desenvolvem no aluno a percepção da luz natural da luz artificial e como que elas né a luz interage com a arquitetura e influencia nos demais aspectos da mesma principalmente no comportamento dos usuários negativamente ou positivamente então a gente tem esse papel é muito importante a gente ter essa sensibilidade porque a gente projeta é para o usuário né então não é são espaços habitáveis e o próprio conceito de arquitetura sempre foi né abrigar e satisfazer as necessidades de um determinado público então elas precisam ser atendidas e a integração dessa disciplina com o projeto de interiores tem demonstrado resultados bem satisfatórios discussões enriquecedoras né abrangentes e o contato do aluno com lâmpadas luminárias instalações e edifícios construídos também permite uma maior absorção e compreensão do conteúdo apresentado em sala de aula o que também pode ser considerado um benefício para o aprendizado então a gente considera também esse aprendi essa atividade essas experiências um pouco mais práticas fundamentais até para motivação para e para absorção do conteúdo mesmo enfim o desenvolvimento de um projeto final integrado como uma atividade prática que exige do aluno né é o momento em que ele faz a síntese de tudo que ele teve de conhecimento todo o conteúdo trabalhado e essa capacidade de aplicar agora trazer soluções fazer daquele conhecimento filtrar sintetizar e trazer soluções para situações reais então demonstrou também ser uma ótima metodologia de ensino e aí é isso né é isso que eu trouxe também para falar um pouco dessa nossa prática de ensino em conforto luminoso né não térmico luminoso excelente professora Simone né uma apresentação muito clara muito rica não sei se eu falei muito rápido eu fiquei um pouco preocupada com o tempo não aí eu acelerei um pouquinho é eu acho que você poderia descompartilhar sua tela já descompartilhou eu acho que descompartilhei não você consegue eu acho que eu já finalizei eu acho que eu não consigo mais peraí aqui aparece que eu estou desabilitada ah então eu acho que a Marcela Marcela poderia ajudar descompartilhar Oi gente desculpa deu um bug aqui na tela não não estou não estou habilitada Marcela você poderia só habilitar para eu poder compartilhar por gentileza é que eu caí uma hora aí no meio da apresentação da Simone foi isso tá Se tiver alguma dificuldade, a gente vai sem, não tem problema. A gente só bate um papelinho. Porque não é a gente que habilita, na verdade, é o apoio técnico. É, pois é. Para mim também não está aparecendo para colocar como... 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 É, não tem problema, então. Vamos, a gente... Se você quiser me mandar o arquivo por e-mail... Eu acho que eu complemento aqui o que a Simone falou, né? Nós temos ainda aqui um complemento, né? Que é o seguinte. A Simone comentou, né? Que... Licença, Luciana. Pois não. Acabaram de te colocar como... Ah, perfeito. Perfeito, perfeito. Já conseguem ver? Sim. Sim? Sim. Ok. Então, como a professora Simone relatou, né? Essa... Essa nossa experiência na UFMT, ela veio, assim, de um caminho que no início foi solitário, como eu disse a vocês, pelo próprio isolamento que nós tínhamos no estado de Mato Grosso, né? Por muito tempo, o curso de arquitetura e urbanismo da UFMT foi o único do estado. E... E aí nós tínhamos, assim, como vizinhos, né? A UNB, que é um curso de arquitetura bastante antigo, né? E consolidado. E nós buscamos essa... Esses espelhos, na medida do possível. E à medida que nós conseguimos nos consolidar enquanto equipe, enquanto ensino e enquanto pesquisa, nós pudemos fazer também interações, né? E eu trago aqui, então, essa interação com a Universidade de Dublin, na pessoa do Patrick. E nós perguntamos ao Patrick justamente isso. Como é que vocês fazem lá? Como é que vocês ensinam esse conforto ambiental lá na Irlanda? E de forma que a gente pudesse, então, fazer as nossas reflexões em conjunto nessa sessão livre. E aí o Patrick, né? Infelizmente, ele não pôde estar aqui. Então, eu faço um breve relato, né? Do que ele nos escreveu. E ele disse o seguinte, que lá na Irlanda, né? Existe uma pressão normativa com relação aos limites de consumo de energia. E essa pressão é muito grande. Então, existem aí as diretrizes europeias, né? A Energy Performance of Building Directive. Que traz limites muito rígidos com relação ao consumo de energia das edificações. E esses limites acabaram impondo aos edifícios, aos projetos dos edifícios, que eles tivessem uma performance energética muito elevada. Então, eles trabalham em nível de near zero energy buildings. Ou seja, são edifícios de quase zero consumo energético. E, então, isso elevou as metas desses projetos, né? Que não são aprovados se não tiverem um enquadramento de acordo com o nível para o qual cada um é projetado, é pensado. E esse contexto todo acabou voltando muito essa questão do conforto voltado para um design de baixo consumo energético. E aí, todos os sistemas e todas as alternativas que vêm agregadas a essas possibilidades de baixo consumo, né? Desde os sistemas de geração, de energia renováveis e as estratégias mesmo de projeto. De uma forma geral, todos os profissionais, né? Acabaram tendo que se reciclar, de uma certa forma. Por quê? Porque foi posto um novo paradigma. E, com isso, a Universidade de Dublin, ela pensa, né? Essa formação num curso que são dois anos. E ele coloca que é um ano teórico e um ano de projeto, né? Então, o primeiro ano que é esse ano teórico, eles chamam de certificado, né? São apresentadas todas as normativas, todas as estratégias de projeto que podem ser aplicadas e se voltem para a questão da eficiência energética, para a questão do desempenho térmico, desempenho termigrométrico. E também eles passam, né? Por todas as ferramentas possíveis de avaliação. No segundo ano, seria um segundo ano que eles chamam de nível diploma, são apresentadas algumas ferramentas mais complexas, né? E já com o olhar do ciclo de vida do edifício. E esses alunos trabalham, então, numa forma de que ele falou estúdio, né? Ou seja, é o que a gente chama de ateliê ou projeto. Então, eles vêm para esse segundo ano com todo um arcabouço teórico, né? E com todo o contexto do conforto relacionado com a eficiência energética. E aí as coisas encaminham para a modelagem energética e a simulação computacional. Tamanho é, né? Tamanha é a complexidade, né? Desses padrões que as diretrizes europeias exigem dos edifícios, dos projetos dos edifícios. Ele nos coloca que não fazem mais nenhum estudo de conforto ambiental desvinculado da questão da quantificação da energia, né? Então, assim, é conforto ambiental, é ventilação, é iluminação diurna, é ventilação, é conforto térmico. Tudo isso muito relacionado com a questão de consumo energético, né? Então, são cenários, nesse cenário de consumo energético, eu tenho esse desempenho térmico. Nesse cenário de consumo energético, eu tenho esse desempenho lumínico, né? E num contexto de clima frio, bem diferente do nosso, em que a maioria das horas anuais, os edifícios, eles acabam sendo condicionados artificialmente, né? Com sistemas ativos de aquecimento implantados, isso ganha uma importância muito grande. Então, a análise dos alunos acabam sendo do comportamento ambiental do edifício, né? E não mais do conforto ambiental, como a gente coloca aqui. Então, existe aí uma relação entre temperatura, ventilação e luz do dia, e o consumo de energia muito bem posto aí nesse conjunto de vetores, tá? E buscando realmente os impactos no consumo energético. Essa, então, é a realidade irlandesa, e ele coloca o seguinte, não é possível trabalhar mais as questões de conforto sem a modelagem computacional, a simulação computacional, e aí a gente consegue fazer as simulações que a gente diz dinâmicas, né? Que são as simulações que consideram todas as trocas, todas as interações que ocorrem com todos os fechamentos, com a envoltória da edificação, com todas as schedules, as rotinas de uso e ocupação, e numa situação, muitas vezes, né? associadas a um tempo real, porque a gente tem um modelo de um edifício, né? Um modelo digital de um edifício, elaborado na fase de projeto. Esse modelo, ele acaba sendo incorporado para a etapa de uso e ocupação do edifício, ou seja, esse modelo vai para um modelo de gestão inteligente desse edifício, né? E aí a gente consegue até uma comparação entre os dados simulados e os dados reais que estão sendo gerados pelo edifício em uso. Mas que toda a compreensão teórica dos princípios, das trocas térmicas, dos modelos dinâmicos, é imprescindível, então isso não... Por mais que a gente tenha ferramentas computacionais sofisticadas, né? Isso não exime esse conhecimento teórico, né? E lá eles usam como ferramenta, nesse programa educacional, o design builder. O design builder, ele é um... Nós, inclusive, aqui no Laboratório de Conforto, conseguimos adquirir uma licença do design builder. Ele é acoplado ao Energy Plus, que é um software de simulação computacional validado internacionalmente por uma ISO. E o que ele facilita? Ele facilita a modelagem, né? Os inputs das propriedades térmicas, a definição desses materiais, a definição dessas rotinas, porque ele tem uma interface de modelagem, né? Onde você vai desenhando ali praticamente em 3D. Na hora de simular, né? O design builder, ele remete e chama o Energy Plus, que roda todos os algoritmos que estão estabelecidos dentro dele. E aí, na hora de trazer os resultados, ele também traz de uma forma mais amigável visualmente, né? O que permite que, então, todas as estratégias e todos aqueles cenários que foram pensados sejam mais facilmente analisados, por quê? Porque eles conseguem, assim, uma facilidade, né? Um resultado visual mais amigável. Ele nos traz aqui o trabalho de um aluno, um exemplo de um trabalho de um aluno, né? De um edifício modelado. Então, na tela do design builder, essa maquetezinha 3D é o resultado. E aí, vocês podem observar que nós temos uma cor para a parede, uma cor para a cobertura, uma cor para a piso, uma cor para a porta. A gente consegue diferenciar esses elementos. Cada um desses elementos são elementos com propriedades termofísicas distintas, consideradas nesse projeto. E aí, a gente consegue os resultados do design builder, né? Vejam aí um resultado de iluminação. Que tem aqui o mapa de cores, né? As curvas isolux. Muito semelhantes àquela que a professora Simone nos mostrou, obtidas por meio do Relux, que é um software gratuito. E aqui, na parte de baixo, já os gráficos, né? Que o design builder nos traz. E apontando aí, por exemplo, nessas duas linhas vermelhas, né? 6 horas da manhã, 18 horas. E todo o comportamento, por exemplo, de pico, que se verifica nesse segundo gráfico. Então, tudo isso é objeto de análise. Nesse segundo gráfico, essa parte destacada em amarelo aqui, significa um superaquecimento, né? Que está acima de um determinado limiar permitido, que seria essa linha azul. Então, com isso, vocês já sabem que você tem que adotar alguma estratégia para fazer com que esse enquadramento seja obtido na fase de projeto ainda. Então, esses perfis antecipam os resultados da avaliação de desempenho. E isso, assim, a professora Simone usou uma palavra na apresentação dela, né? A gente não pode ter a ansiedade de querer ir lá na frente, né? Mas essas ferramentas, a exemplo do design builder, elas têm um tamanho potencial, né? Que a gente acaba querendo, realmente, de uma forma ansiosa, né? Antecipar o desempenho térmico de qualquer ambiente, o desempenho térmico, o desempenho lumínico, o perfil do vento, porque ele permite que a gente faça cortes de vento. Então, são ferramentas muito poderosas, né? E que têm um potencial muito grande de aplicação nas fases, tanto nas fases iniciais de projeto, de estudo preliminar, porque eles podem retroalimentar os estudos preliminares, que já podem adotar aí estratégias, premissas, né? Tomar decisões que acabem gerando resultados de menor consumo de energia, enfim, de um melhor desempenho. Aqui é um outro exemplo, né? Mostrando o que o professor Patrick trouxe, né? Desse edifício bege aqui modelado. Aqui tem uma observação muito interessante, né? Do entorno que já pode ser considerado. Não há como a gente considerar os edifícios, né? Num ambiente urbano ideal, porque nós temos aí todas as edificações do entorno, e todas as condicionantes, né? As barreiras de vento, o sombreamento causado pelas edificações mais altas, vias de concentração acústicas, né? Ou seja, eu posso estar direcionando o som para determinados locais. O design builder não faz análise acústica, né? Ele se limita à análise térmica e lumínica. Aqui, então, um outro exemplo, já considerando toda a questão do entorno que o professor Patrick nos trouxe. E ele nos diz o seguinte, né? Que o conforto térmico e a ventilação e a iluminação são os principais impulsionadores da demanda de energia, e os alunos, aos alunos é permitido fazer, então, essa conexão entre a demanda de energia que o projeto gerou, né? E por quê? Por que ele chegou nesse perfil energético? Porque eu tomei uma decisão lá relacionada a conforto térmico, a iluminação e a ventilação. E a importância, eles valorizam muito a questão da luz do dia. Aqui no Brasil, né? Aqui em Cuiabá, também nós temos esse perfil de que o maior demandante de consumo energético são os equipamentos de ar-condicionado, né? Mas ele coloca que a luz do dia para eles é importante, né? Porque eles diminuem a demanda por iluminação artificial e também reduzem alguns ganhos de calor associado, que lá mesmo em clima frio não são desejáveis. A ventilação natural, ela é sempre preferida, né? E só entra mesmo com ventilação mecânica para suplantar as horas do dia em que não é possível o resfriamento direto por meio de uma ventilação natural. E a meta é alcançar o conforto térmico, né? De uma maneira mais passiva possível, com o menor uso de energia, sempre pensando, então, no olhar do edifício como um sistema integrado. E isso só é possível na realidade irlandesa através das simulações computacionais dinâmicas. Na nossa realidade, né? Da UFMT, talvez ainda é uma realidade um pouco mais dura, né? Que a realidade da UNB ou da realidade das outras universidades, das instituições que estão aqui assistindo. assistindo, nós temos muita dificuldade em fornecer aos alunos, né? Proporcionar esses softwares de simulação computacional. Nós temos limitações de hardware, nós não temos computadores, nós não temos muitas vezes nem as instalações elétricas adequadas para que esses computadores funcionem, né? São máquinas potentes que podem superaquecer. Então, isso tudo nos leva a uma reflexão de que esse nosso olhar ao conforto, de uma forma integrada, pode, no futuro, nos afunilar, vamos dizer assim, como afunila a visão lá trazida pelo Patrick. Mas, ainda não chegamos nessa realidade, né? Nós ainda temos um olhar bastante amplo, não é também que a gente precisa chegar nessa especificidade, né? O nosso olhar é bastante amplo, visando essa formação profissional multidisciplinar do arquiteto. Eu entendo que, com isso, né? Nós podemos, assim, deixar aberto aqui para as possíveis considerações, para que a gente possa fazer uma discussão, nos colocando à disposição de todos, e agradecendo imensamente por todos vocês que estão aqui conosco nessa sala, e mais uma vez ao Enampar, a toda a equipe de apoio técnico por essa oportunidade. Então, agora, qual é a condução, Marcela? A gente pode ficar nessa sala mesmo. Até as quatro horas, a sala fica aberta. É isso. Vocês podem continuar o debate até lá. Ok. Estamos à disposição, né? Para perguntas, para opiniões, para críticas. É, e se alguém também quiser compartilhar algum relato. Uma experiência. Então, a gente está aberta, é isso. Já levantei a mão, pode? Boa tarde, pessoal. Eu sou Joara, né? Joara Cronemberg, eu sou professora aqui na Universidade de Brasília, colega da Érica. Boa tarde a todos os colegas que estão presentes, né? Parabenizar aí pela sessão. Muito interessante. Foi, assim, muito refrescante, para usar uma palavra de inspiração em inglês, que a gente gostaria de usar refreshing, né? Mas, enfim, foi muito interessante e refrescante ver como é que vocês estão trabalhando todo o tema de conforto na UFMT. Parabéns pelo trabalho fantástico que vocês estão realizando, né? De uma condução muito sólida, muito consequente, né? Em relação ao conforto, né? Queria dar os parabéns à professora Luciane, à Simone, a todos os colegas aí. Carolina, né? Que me ajudou numa disciplina de conforto, né, Carolina? Que foi minha estagiária docente em conforto também. E a Caís, que está aí, né? Está trabalhando aqui também com a gente nisso. Enfim, eu achei muito interessante. Eu queria só comentar que eu poderia estar falando muito tempo aqui do tema, né? Eu dou aula de conforto também. A gente sempre tem essa dificuldade, né? Primeiro, a gente acha pouco tempo demais, né? Como bem a Carolina mencionou, nós temos três disciplinas da cadeia de conforto e são 30 horas cada. E é muito pouco por conteúdo. E o que eu vejo, o que a gente tem observado, é que realmente existe, assim, uma complexidade cada vez maior relacionada com conforto, eficiência energética, que é nossa pauta também, né? E a gente bate muito nesse martelo. E a complexidade que a arquitetura, a normativa, a construção, todos os aspectos relacionados a isso, está cada vez maior. Então, a gente nota que talvez, assim, o melhor caminho fosse, assim, tratar esse campo de uma maneira muito mais, assim, transversal dentro das outras disciplinas, né? E a gente tentar focar as nossas disciplinas em alguns aspectos específicos, né? Então, eu acho que a gente está num momento de amadurecimento ainda, talvez. Talvez a gente não tenha amadurecido. A gente amadureceu que precisa mudar isso, né? Mas eu acho que a gente ainda não amadureceu como que a gente vai fazer isso, né? Então, eu compartilho muito com vocês essas preocupações, né? Eu sempre me, quando eu vou ensinar carta solar, eu sempre me deparo com essa dificuldade da visualização em 3D que os alunos têm, né? Nós temos um heliodon guardado lá num depósito que está quebrado, por certo? Um desses grandes, né? Esse gigantesco que está num depósito aí. E quando eu entrei na universidade, ele nem funcionava mais e a gente não pôde recuperar. Então, eu, por exemplo, eu inventei uma maquete. Eu levo lanterna, eu apago a luz. Eu brinco de teatro com os alunos, né? E faz uma diferença brutal. A compreensão deles aumenta muitíssimo, né? Mas o que eu vejo é que, como hoje em dia, eles têm realmente uma facilidade muito grande em relação aos programas, né? Que já vêm com visualizações de carta solar muito interessantes, como Revit, como Arquicad e outros programas de Grasshopper, né? Então, eles sabem usar isso visualmente, mas eles não sabem o conceito por trás disso, né? A gente precisa ajudar bastante nesse sentido, né? Então, eu acho que a gente tem que aproveitar um pouco mais dos alunos, assim, dessa geração que está vindo aí, essa facilidade da digitalização e de um acesso muito grande, muito franco à informação que eles têm, né? Bota uma parte dessa responsabilidade na mão deles de trazer, de conseguir o conteúdo, né? E a gente direcionar um pouco mais na utilização, né? Então, eu acho que a pandemia, infelizmente, a infeliz pandemia que a gente está vivendo demonstrou para a gente que uma parte desse conhecimento é fácil deles conseguirem sozinhos, né? Então, eu acho que a gente não pode perder esse pé e essa oportunidade, né? Que tão duramente que nós estamos vivenciando, né? Mas, enfim, eu queria compartilhar só uma outra coisa com vocês e abrir a palavra, porque a gente está com pouco tempo. Eu gosto muito de simulação, inclusive eu sou parte de um grupo de pesquisa de simulação na escola, né? Em algum momento, nós tivemos, assim, uma ideia e um idealista de tentar entrar com simulação para os alunos na graduação. Então, no primeiro momento, a gente tentou o design builder e, realmente, nós acho que foi um pouco forçada a situação. Depois, nós tentamos o open space, né? Usamos, assim, ferramentas mais simples com eles, né? Então, para a energia é muito difícil. É muito difícil. Eu acho que isso, realmente, é uma ferramenta que a gente deve usar mais na pós-graduação mesmo, uma conversão de mestrado, né? O que a gente faz é a gente... A gente tem sempre cursos na Universidade de Brasília, ligados com o nosso grupo de pesquisa, de simulação para os alunos que já passaram pela cadeia de conforto, né? E eles se interessam muitíssimo. A gente tem tido uma resposta bem interessante nisso, e com os PIBICs, né? Que a gente pede, normalmente, que eles venham depois de terminar a cadeia de conforto, né? Mas é um grande desafio. E o caminho que eu acho que talvez a gente tenha que trilhar é o de, realmente, fazer cada vez mais transversar a distribuição desse conforto nas outras disciplinas. E eu acho que a gente pode fazer isso. Ontem a gente teve uma mesa temática sensacional com uma professora de topografia. E ela demonstrou como foi que ela colocou o tema de conforto em topografia, e foi sensacional. Acho que foi a mesa temática 17, se vocês quiserem dar uma olhada, né? Foi muito interessante. Mas, enfim, eu não quero mais dizer nada mais, cumprimentar. Acho que é muito interessante. Eu acho que a gente tem que tentar também colaborar para que a gente possa enriquecer os nossos trabalhos e a colaboração entre as escolas, né? Parabéns, colegas. Foi muito interessante. Muito obrigada por vocês terem trazido esse tema. Obrigada. Olá. Eu queria parabenizar vocês pelas apresentações. Eu achei muito elucidativo tudo o que vocês mostraram. Eu acho que hoje eu não estou mais dentro da cadeira de conforto. Mas, quem sabe, né, Joara? Logo a gente pode conversar de novo. Sim! Queremos a Érica com conforto também. Também queremos a Érica. Voltar a conversar, né? Assim, eu acho que... Isso. Quando a gente cresce dentro do conforto, fica difícil a gente sair, né? Eu falei assim, eu aproveitei o Enampai para retomar os estudos e ler tudo o que vocês estão fazendo. Então, eu acho muito interessante. Eu acho que é um trabalho árduo, né? E muito técnico, às vezes, para a graduação. Então, eu imagino mesmo como é difícil, né? A gente abordar. E uma pergunta, assim, que eu gostaria... Depois de ter visto tudo isso, né? Que vocês mostraram. Como que vocês estão... Conseguem ver o conforto aliado às disciplinas de projeto, né? Se nessa última disciplina vocês conseguem aplicar, de fato, num projeto desenvolvido pelos alunos, assim. Não tanto de operacionalização das ferramentas, mas sim de aplicação dos conceitos, né? Porque agora eu estou na cadeia de... Estou na cadeia de projeto e, assim, até a gente conseguir... Tudo bem que, assim, o meu tema que eu trabalho aqui é edificação em altura. Então, até a gente conseguir, primeiro, passar todos os conceitos e entrar com conforto, às vezes, não dá tempo de aprofundar muito a questão do conforto. Fica um pouco ainda no tratamento das fachadas, na profundidade das plantas, mas a gente não consegue entrar em absolutamente nenhum software de simulação, né? Muito no conceito ainda. Então, eu gostaria de ouvir um pouquinho, assim, da experiência de vocês, dessa aplicação dos conceitos em projeto, né? Como que vocês conseguem tratar isso aí? Luciene, quer falar? Eu vou responder, depois a Simone complementa. Primeiro, eu vou fazer uma... Vou fazer uma... Uma remissão aí, a fala da Joara, né? Que diz o seguinte, que o caminho é a transversalidade, né? Já que o conforto, ele está abraçando tantos conceitos. Sustentabilidade, eficiência energética, impacto ambiental. Quando a gente vê, a gente está querendo dar conta de uma série de elementos que... Mas eles são tão intrínsecos, né? Quando a gente começa a pensar esse conforto na sua essência, a gente acaba puxando todos esses elementos para as nossas análises. E o que a gente percebe aqui? Simone, se eu estiver mentindo, entre aspas, né? Mas se a sua opinião for contrária a minha, você pode ficar à vontade. Nas disciplinas de projeto, são... Existem outras premissas, né? Então, assim, é uma edificação, como a Érica disse, é uma edificação de alto... pavimentos múltiplos, como é que você disse, Érica? Me fugiu aqui o nome. Edificações... Edificação em altura. Em altura, isso. Então, é uma edificação em altura. Então, ela já traz todo um arcabouço da edificação em altura. É um projeto... É o PA... PA 3, sei lá, o PA 4, PA 5, PA 6, cada um é um hotel, é um centro de eventos, é tal coisa. Então, eles já trazem tanta coisa no arcabouço deles que, quando a gente vai pensar em conforto, já foi, né? Por isso, nós criamos essa disciplina de conforto ambiental 4, na qual o aluno, ele entra e diz assim, eu só vou pensar em conforto. O programa é simples. Sabe? A gente procura trabalhar com uma edificação residencial, um programa mínimo, e para o aluno aumentar esse programa, ele tem que fazer uma justificativa baseada em conforto. Então, a gente libera ele de todas as outras condicionantes. E ele pode pensar só nas estratégias, só como é que isso vai funcionar em termos de conforto. E eu fico nessa dicotomia, né? Será que a gente não deveria estar indo na transversalidade, trabalhando no apoio de todas as disciplinas de projeto? Para que uma disciplina só de projeto em conforto? Confesso que eu não tenho a resposta ainda, né? Esse é um conflito que fica na minha cabeça, mas que, por enquanto, a gente está fazendo assim. E o fato dele entrar nessa disciplina com total liberdade estética, sabe? Não que a gente abra mão, né? De algumas questões funcionais, análise de estudo de fluxo. A gente não abre mão disso. mas a gente procura dizer para ele assim, olha... ...sabe, Érica? E eu também acho que é muito difícil trabalhar no ritmo que as disciplinas de projeto trabalham, a gente ainda tentar, né? Pensar esse conforto. Talvez precisasse de uma ampliação da carga horária, talvez, né? Vamos pensar assim, nas disciplinas de projeto para que a gente possa inserir justamente esse conforto na transversalidade. E talvez não aumentar as horas de conforto isoladas. Mas são apenas reflexões, né? Não tenho resposta para isso. E acho que a gente pode até achar um caminho juntos, né? Daqui para frente, a partir das nossas experiências. Simone, você quer complementar? Então, é assim, eu sou professora de conforto, mas eu também sou professora de projeto. Então, assim, a gente tem essa dificuldade. Eu acho que talvez ela esteja presente em todas as faculdades, né? Porque a integração das disciplinas de todas, né? Então, a gente já avançou muito. Antigamente, era muito mais segregado, mas realmente ainda há essa segregação. o que eu vejo de dificuldade na minha experiência. Realmente, antes, quando eu era aluna, né, Luciane, era só um conforto, uma carga horária, uma disciplina de uma carga horária maior, mas era um. Lá no quarto ano, o aluno passava o primeiro, o segundo, o terceiro ano da vida dele projetando sem conhecer conforto. Então, ou seja, você não ensinou o aluno a projetar pensando no conforto, né? Então, isso hoje a gente já tem no começo do curso e a gente tenta alincar com as disciplinas de conforto, mas quais são as dificuldades? Primeiro, é o ritmo com que cada disciplina anda. Então, quando eu preciso que eles estudem, vamos supor, fazer um estudo de insolação, então, o professor está num outro ritmo que ainda não está, entendeu? Então, assim, os objetivos, às vezes, eles não vão ao encontro. Mas, como professora de projeto, a gente insere todas as condicionantes são importantes, mas, assim, lá na concepção do partido arquitetônico, a gente faz, então, o estudo do entorno, das condicionantes do terreno e, logo no começo, na primeira proposta formal deles, a gente sempre traz o conforto também como um aspecto importante. Então, a gente nos associa. Vamos agora falar do conforto? Tipo assim, olha, legal, a sua estrutura está boa, eu também dou partido vertical, a sua estrutura está boa, a funcionalidade está boa. Não, porque a arquitetura não vai estar boa. Sim, porque aquela estrutura vai funcionar se você rotacionar ele para o sol da manhã e a funcionalidade também, a gente tem que resolver tudo, entendeu? Mas, em termos de carga horária, quantificar, só conseguimos lá em conforto 4, colocar os softwares, trazer um relatório técnico, do que o nível de iluminância atendeu à norma, isso sim, porque realmente o projeto de arquitetura, ele, em termos de produção gráfica, em termos de trabalho, braçal, ele é muito maçante, né? Então, também a carga horária compacta e também eles entregam no sufoco, então, a gente não consegue exigir análises quantitativas, mas análises qualitativas, elas precisam estar nas justificativas de decisões projetuais lá na concepção do partido no começo. Só que, assim, aí também é cada professor, né? Tem um professor, a formação dele, tem aquele professor que é um pouco mais tecnológico, é inevitável, você acaba passando, transmitindo um pouco para o aluno aquilo que é essencial para você, né? Então, tem alguns professores que são um pouco mais preocupados com as questões de conforto e outros que, de repente, dão peso em outras coisas, não que eles não considerem o conforto, mas, assim, isso depende um pouco, que a gente tem discutido muito lá, que ainda precisa avançar muito, é o nível de maturidade do aluno ao longo do curso. Então, o que eu posso exigir dele no primeiro ano e o que eu posso exigir dele no último ano? Então, assim, lá no primeiro e no segundo ano, a gente fala de orientação solar, direção dos ventos, mais, a gente não exige tanto, mas lá no final, ele tem que estar capaz de conciliar todos os aspectos, aspectos técnicos estruturais, aspectos funcionais, os aspectos estéticos, por que não? Sim, porque a gente fala em harmonia, em princípios, desde o início do curso, eles têm o respaldo das disciplinas teóricas, as disciplinas visuais, de plástico, então, assim, não, tudo bem que tem as questões subjetivas, mas a gente também trata e eles também precisam justificar as decisões plásticas, assim, que eu estou querendo dizer. E o conforto, então, é um pouco mais exigido, eles já tiveram, passaram por todas as disciplinas de conforto, a gente só não exige, realmente, por uma questão de tempo e foco, os relatórios técnicos, né, de avaliação, mas eu acho, assim, que a disciplina de conforto 4, ela é fundamental, e eu acho que ela fez muita diferença no curso quando a gente conseguiu dividir a carga horária assim, né, pelos áreas, sub-áreas do conforto e quando a gente conseguiu colocar isso integrado. Eu acho que falta um pouco da nossa parte essa insistência, né, essa insistência um pouco mais com os professores, olha, vamos fazer um trabalho conjunto? Passou o horário, vai fechar a nossa aula. Então, assim, eu acho que isso é um desafio nosso, que a gente está aqui para isso, ouvir como que a gente pode fazer isso melhor e, assim, é no início do semestre, planejar com outro professor, olha, que dia que você está pensando em entregar o seu partido? Eu posso participar? É, né, vamos fazer uma aula de orientação em que o professor de conforto participa ou então um seminário, vamos fazer, a gente pode participar da banca, alguma coisa, desse tipo, acho que seria bem interessante. Ok, eu queria fazer um agradecimento especial aqui à Érica, né, que foi quem nos provocou para fazer essa sessão livre. Muito obrigada, Érica. Você também é muito bem-vinda aqui na UFMT, a gente também quer a Érica. Isso, a gente quer. Viu, Joana? Não, 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 brincadeira, a gente divide a Érica. Olha aí, olha aí. Henrique é cuiabana, o Henrique é cuiabano. É. Bom, então, se alguém não tendo mais dúvidas, não tendo mais algum comentário, mais uma dúvida. Eu teria muitos, mas eu peço desculpas, outro dia, com certeza, a gente poderia conversar mais e ter aí um diálogo aberto, né, para, sobre esse tema, eu acho que seria muito interessante a gente fazer essa troca, né, a gente pode, podemos criar um canal, né, vamos nos falar, né, a Érica tem o nosso contato todo aí, a gente encontra uma maneira da gente fazer essa colaboração e essa discussão aí para frente, né, foi muito bom conhecê-las e conhecer o trabalho de vocês, parabéns. Obrigada. Vou pedir desculpas porque eu preciso ir para outra, outra sala agora. Tá certo. Tá bom, gente? Obrigada, um abraço. Tchau, obrigada. Tchau, Érica. Obrigada, gente. Boa tarde. Boa tarde. Muito obrigada, um abraço a todos. Tchau, Tia. Obrigada. Tchau, gente. Obrigada. Tchau, tchau, tchau.